Olá Cris, boa tarde. Para entender essas paralisações dos professores aqui da UESB, eu converso agora com o Cristiano Ferraz, ele que é o secretário-geral da DUSB. Cristiano, primeiro eu queria que você explicasse para a gente sobre essa paralisação que vai de hoje até o dia 25. Essa paralisação foi aprovada pela Assembleia Geral da DUSB. Ela é uma paralisação necessária para que a gente possa participar do ato público que vai ocorrer em Brasília amanhã, no dia 24. É um ato público em defesa dos direitos previdenciários e trabalhistas. Quanto aos ataques que o Congresso e o Governo Federal vêm fazendo aos trabalhadores no âmbito da Previdência e dos direitos trabalhistas. Então, é uma paralisação em protesto contra essas medidas e, ao mesmo tempo, uma paralisação para viabilizar a nossa participação nesse grande ato público em Brasília. E nesse ato público a gente tem a expectativa de participação de 100 mil pessoas, pelo menos, e um ato público convocado por todas as centrais sindicais. E no momento dessa crise política em que essas denúncias sobre o governo Temer se aprofundam, é também um ato contra o governo Temer, fora Temer. Ele acabou se transformando também no fora Temer, que é uma bandeira nossa também. Fora Temer contra um governo ilegítimo e que tem atacado os trabalhadores. Já no dia 30 de maio, uma outra paralisação. Explica para a gente também qual é a motivação dessa. Isso. No dia 30, a Assembleia também aprovou uma paralisação, que é um indicativo do Fórum das ADEs, que o Fórum das ADEs reúne as associações docentes das quatro universidades estaduais. E é um dia de luta em defesa da nossa pauta de reivindicações com o governo do Estado. O governo Rui Costa, ele negou todos os pontos da nossa pauta de reivindicação até o momento, né? E a gente tem uma deliberação da Assembleia da DUSB de construir uma radicalização desse processo, não descartando a possibilidade de greve ainda esse ano. Então, o Fórum das ADEs indicou esse dia unificado de paralisação e nós paralisaremos as atividades com ato público na cidade nesse dia. Dizer que nós tentamos negociar a nossa pauta ao longo do final do ano passado e esse ano inteiro e o governo tem se negado a avançar em um milímetro nessa pauta. Então, a gente tem aí diversos professores com promoções e progressões na carreira que estão em atraso. Agora, em setembro, nós teremos mais de 200 promoções e progressões que chegarão também. Os professores que fizeram essas progressões em 2015 agora vão ter direito e não vão ter as suas progressões porque o governo tem negado. Então, infelizmente, a gente está cogitando a possibilidade de uma greve esse ano por conta dessa situação. Ok, Cristiano, muito obrigado pelas informações. Então, lembrando que as atividades aqui na UESB estão paralisadas pelos professores até o dia 25 de maio e também no dia 30. Geraldo Antônio para o UESB Notícias.